A Prefeitura de Invinópolis continua no processo de ocupação da nova sede administrativa. A expectativa é economizar 1 milhão e 300 mil reais com aluguéis neste ano. Acompanhe na reportagem a importância de fazer essas mudanças mesmo. Gente, claro, o dinheiro público não é capim. Vai! De acordo com a Prefeitura, o primeiro e o segundo andar da nova sede administrativa devem ser entregues no final de agosto. A Prefeitura está buscando a ocupação plena hoje do centro administrativo, trazendo as outras unidades que hoje funcionam no prédio da Pernambuco para o centro administrativo. Assim, economizando mais em aluguel, que hoje é feito o pagamento lá no prédio, e trazendo mais serviços para o centro administrativo. Os dois novos andares vão abrigar setores como usina de projetos, centro de processamento de dados e as áreas de meio ambiente, análise de projetos e de documentação da diretoria de cadastro. Somente os serviços de atendimento como o PROCON, CRAS e protocolo continuam na área central. Outras adequações também foram feitas pelo executivo. A Secretaria Municipal de Cultura, que antes funcionava na Avenida 7 de setembro, passou para o prédio da Prefeitura, na Rua Pernambuco, no quinto andar. E como o prédio do Museu Histórico, na Praça da Catedral, está interditado por problemas estruturais, a Prefeitura decidiu que as atividades relacionadas ao museu serão realizadas no prédio onde funcionava a Secretaria de Cultura. A Prefeitura também conseguiu renegociar valores de locação de imóveis. O aluguel do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal, na Avenida 7 de setembro, passou de 27 mil para 18 mil reais. No último balanço feito, na comparação do mês de maio e junho deste ano, já a economia chegou em torno de 114 mil reais, com uma economia prevista para o próximo 12 meses de 1 milhão e 300 mil reais. Com a economia gerada pela redução dos aluguéis, a Prefeitura espera criar novos investimentos para a cidade. O recurso que essa economia faz, ele pode ser investido em diversas outras ações do município, inclusive na ampliação do centro administrativo, para a gente conseguir finalizar toda a etapa do complexo do centro administrativo, que não é que contempla somente esse prédio e sim uma estrutura para ocupar todos os órgãos centralizados num único local. Está aí, tem que fazer isso mesmo, é uma economia para o município. Imagine só, né gente, 1 milhão e 300 mil reais de economia só em 2017, é um valor muito significativo. Aliás, quando a gente fala de um país que não tem dinheiro, né, um país que está arrecadando pouco, aliás, subiram até o preço da gasolina, os impostos em cima da gasolina, porque é mais fácil, né, porque o povo não para. Porque, primeiro, nós não temos um transporte público decente no país inteiro, então o pessoal necessita do carro. Então vamos pegar dinheiro no imposto através do carro. Mas aí a medida tomada em Divinópolis, muito importante, né, e claro, esse dinheiro tem que ser usado no município. E eu vou dar uma dica aqui para o prefeito Galileu, viu, prefeito Galileu, eu sei que vai levar anos, aliás, eu acho que pelo menos uns 20 anos para resolver um problema em Divinópolis, calçamento. O asfalto dessa cidade está uma tristeza só, né, ali perto da Gerdau, então nem se fala. A cidade precisa de uma ação, de uma força-tarefa nesse sentido. Então vamos pegar esse dinheiro e vamos começar o processo agora, né, vai que a coisa chega aí menos de 10 anos, né, para resolver o problema, porque a coisa está feia, tá, ô, ô. É triste o calçamento dessa cidade.